Música Vou mostrar pra você a AgroCenter, dá uma olhada, mostra aqui Luiz A AgroCenter que tem tudo que você quer pro seu animalzinho de estimação Vamos falar de aquário, bom, melhor que falar é mostrar, vem comigo Olha que fonte criativa bacana, né, aqui na AgroCenter você tem Aliás, deixa eu mostrar pra você, vem passando aqui Luiz Rações de todo quanto é tipo, do outro, seu outro lado Luiz, você vai ver aqui Rações pra gatos também, monte de vasilhas, shampoos, enfim, seu animalzinho de estimação Aqui na AgroCenter vai ser muito bem tratado, sem dúvida nenhuma E vai ter produtos da mais alta qualidade, mostra aqui Luiz, tá frio Você tem que comprar uma roupinha pro seu cachorrinho, olha que bonitinho que vai ficar aqui Hein Luiz? Vai ficar muito bacana Ah, sabe o que eu quero mostrar pra você? Peixe Tudo quanto é tipo de peixe, principalmente alguns detalhes importantes Pra você manter o seu aquário agora no inverno com saúde E é claro que a gente tem que mostrar pra você peixes, né, de todos os tipos e todos os tamanhos que você vai comprar aqui Agora, tem um detalhe todo especial, dá uma olhada, né, os peixinhos, dá gosto, né Isso aqui traz uma paz, uma calma, muito bacana você ter um aquário em casa Só que tem um detalhe, agora tá ficando frio, né, tá chegando o inverno Eu vou conversar com o Luiz e vai explicar, isso aqui tá lindo também, né, mostra aqui Luiz, olha que bacana Esse aqui tá muito bonito esse aquário Luiz, me fala uma coisa, tem que ter um tratamento especial agora, né, pro inverno Como é que a gente faz? Sim, é, sem contar a variação de temperatura Que uma hora tá quente, outra hora tá frio E isso interfere um pouco na saúde dos peixes Então tem as doenças Ictil, entre outras, né, que Causam a mortalidade dos peixes E pra isso a gente tem aquecedores Tá, que são os aquecedores Esses são os mais simples Tá Esses você tem que tá ligando e desligando E tem também os termostatos Que esse você regula E ele mantém a temperatura do aquário Da água do aquário Sempre na temperatura ideal Como esse aqui que nós temos aqui nesse aquário aqui, né Que o Luiz tá mostrando agora Agora me diz o seguinte Peixe fica doente, como é que eu vou saber? É, você tem que tá sempre atento Aos sinais Por exemplo mesmo, o íctil São pontinhos brancos Que aparecem nos peixes Então você tem que Sempre tá atento a isso Quer dizer, tem que conhecer do assunto Como você conhece aqui Vem pra cá, conversa com você Que você explica tudo Exatamente, é Vem aqui ou liga pra gente Que a gente Indica o medicamento E a doença Que provavelmente vai ter Tá, o Luiz vai mostrar pra gente aqui Luiz, queria que você mostrasse Aqui a grande variedade De aquários Bombas, filtros, tudo quanto é tipo Enquanto isso Vou conversando com o Luiz Me fala o endereço aqui da AgroCenter É, AgroCenter Fica na rua Antônio Correia 2.925 Aqui no Jardim do Bosque Quer dizer, você chega Subindo a Avenida de São Paulo Você vira à direita Na Antônio Correia E aí alguns quarteirões A gente chega aqui na esquina Exatamente É Quase chegando na troleza Tá, e o telefone? 3394 3536 Ó, tem um monte de coisa Que a gente vai mostrar A gente vai vir outras vezes aqui Porque tem a parte de pesca Tem a parte aqui de náutica Bacana aqui Tem as facas Mas depois a gente mostra pra você Porque a gente tem que trazer Coisa boa pra você sempre E esse é o nosso objetivo Aqui na TV Processo Então vem pra AgroCenter Vem cá Tchau 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 Tchau